Esta semana, o 5º Fórum Capixaba de Energia movimentou a nossa capital. O objetivo do evento foi fomentar o debate e a busca de caminhos para o fortalecimento da matriz energética brasileira. Confira agora essa matéria. O 5º Fórum Capixaba de Energia aconteceu quinta-feira no Radisson Hotel na Praia do Canto. O evento reuniu importantes autoridades do setor de energia do país e teve como tema eficiência e conservação de energia, caminho para a sustentabilidade. Na abertura, aconteceu o painel A Política Brasileira para Energia Sustentável. E o evento ainda contou com a presença do diretor-geral da Agência de Serviços Públicos de Energia do Espírito Santo, Luiz Fernando Schettino e do vice-governador do Estado do Espírito Santo, Givaldo Vieira. O Fórum Capixaba de Energia é fundamental porque tem nos oportunizado já pela quinta vez um debate muito preciso sobre os desafios em relação ao setor energético no nosso Estado, que é hoje a grande alavanca do nosso desenvolvimento. A importância de um Fórum de Energia como esse é que ele traz à sociedade a oportunidade de realizar um debate importante sobre o setor de energia, as perspectivas que nós temos, as questões que nós temos que trabalhar para que a gente mantenha o nosso desenvolvimento, que a gente mantenha a qualidade de funcionamento das nossas indústrias e de uma modo especial esse ano que a gente pense na eficiência energética, na conservação da energia. São instrumentos importantes para a competitividade, para evitar impactos ambientais. E no segundo dia do Fórum Capixaba de Energia, está acontecendo uma visita técnica sobre as soluções sustentáveis de consumo de energia aqui na Sala Amital Tubarão. Qual a importância desse evento para o Estado? O evento tem um impacto bastante interessante para o Espírito Santo, porque não somente falamos da energia no Estado do Espírito Santo, mas assim o Espírito Santo e o Brasil como um todo. E por que vocês escolheram a Sala Amital Tubarão? Bom, a Sala Amital é uma empresa de referência no Estado, né? Além de ser uma grande consumidora de gás natural, que é um energético, né? A Sala Amital, ela comercializa parte do excedente de energia. É uma empresa de referência aqui no Estado. Por isso que a gente fez a opção, não somente por ela, mas todas as outras que em outros anos serão convidadas. Como você avalia a escolha desse evento ser realizado aqui na Sala Amital? Primeiro, eu queria parabenizar a agência de serviços públicos de energia pelo fórum. Foi muito bem planejado, com grande participação do público. Nós da Sala Amital Tubarão somos parceiros desse evento desde o início e nos sentimos honrados com a visita técnica ser realizada aqui na Sala Amital Tubarão. Nós entendemos que o aço sustentável e com baixa emissão de carbono é um elemento chave e nós aqui na companhia reaproveitamos as energias a partir da utilização ótima do carvão metalúrgico e somos autossuficientes. Então, é muito importante que a sociedade conheça isso, participe dessas visitas técnicas, entenda o nosso modelo de energia, que é um modelo, além de rentável, um modelo, acima de tudo, sustentável e que contribui para o meio ambiente e para a baixa emissão de carbono. Nós somos uma referência também dentro do grupo, por sermos uma das maiores plantas, um dos maiores sites da Sala Amital. O grupo está presente em mais de 60 países e é muito importante que a sociedade conheça o trabalho que a gente realiza aqui. Muito interessante este evento, não? Lembrando que este fórum é considerado um dos mais qualificados ambientes de discussão no segmento do país.